Música Música O Flaminguista do Som Anderson Roots Anderson Roots Tornando os melhores Rags da tua marca Como é que toca aí Anderson Roots Vamos ver papai É, tá no clima aqui É que se é musical Flamenguista do Som O Anderson Roots Tornando os melhores Rags da atualidade É até sete da noite A sua cadela Não, não, não Música 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 Flamenguista do Som Maratilação Música 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 Aí está certo Música 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 É a minha frente, eu quero! Jura! E a gatinha! É verdade! Jura! Estilo! Manda! Alô, dos irmãos! Vai! Vai! A gatinha! A gatinha! A gatinha! A gatinha! A gatinha! Aí, tá certo! Muito bonito! Escuta! É show! 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 E aí 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 Duas cargas e jogadores que você vê no menu Não fai em cima do chão Não fai em cima do meu Não fai em cima do chão Não fai em cima do chão Não fai em cima do chão Vem aqui! Vem aqui! E aí